Oi gente, hoje vamos falar sobre Boogie Nights, um filme que eu acho que é de 1990 e poucos ou 80 e tantos que conta com um elenco legal até, tem o Mark Wallenberg bem novinho então é um filme legal assim, meio palhaçada, porque ele parece muito com estragos de sábado à noite que é o que fizeram a paródia dos embalos de sábado à noite, que eu gosto bastante, é bem engraçado mas esse Boogie Nights é uma coisa bem, assim, comecei a ver o filme, é interessante até certo ponto depois me tirou completamente assim, que chato, sabe, mas daí eu comecei a passar para o final porque não era um filme tão bom, é legal porque, tá, eles mostram bem ali os anos 80, sabe, 90, assim é meio discoteca o negócio, é um filme dos anos 90 que se passa meio nos anos 70, 80 e é toda uma trama meio engraçada e o Mark Wallenberg não é ninguém no filme e começa a fazer sucesso como ator e ninguém acredita e daí começa um monte de polêmicas assim, não é um dos melhores filmes que eu já vi, mas se alguém tiver curiosidade, tá aí, Boogie Nights assim, está aí pessoal